Há muitas coisas pesadas para o Espírito, para o Espírito forte, sólido e respeitável. A força desse Espírito está brandando por coisas pesadas e das mais pesadas. Ao quer que seja pesado, pergunta o Espírito sólido, e ajoelha-se como um camelo e quer que o carregue bem, que há mais pesado, heróis, pergunta o Espírito sólido. A fim de eu o deitar sobre mim, para que a minha força se recrie. Não será abaixarmos para o nosso orgulho padecer, deixar brilhar a nossa loucura para zombarmos da nossa sensatez? Ou será separarmos da nossa causa quando ela celebra a sua vitória? Escalar montes para tentar o que não sustenta? Ou será sustentarmos com bolotas e evas do conhecimento e padecer fome na alma por causa da verdade? Ou será estar enfermo e despedir a consoladores e travar amizade com surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será supermergirmos em água suja, quando é água da verdade, e nos afastarmos de nós, as frias rãs e os quentes sapos? Você será amar os que nos desprezam, aos fantasmas, quando nos esqueçam de dar. O espírito sólido sobrecarrega-se de todas essas coisas, pesadíssimas. E a semelhança do cabelo que corre carregando pelo deserto. Assim, ele corre pelo seu próprio deserto. Um deserto mais solitário, porém, se efetua a segunda transformação, o espírito torna-se leão, que quer conquistar a liberdade e ser senhor do seu próprio deserto. Em Caruaru, a virgem domável para a deleite dos poetas, lá no recanto, nas entranhas, a ver o meu casco. É o meu crânio cheio de hesitação, ternura e vacígio. Vou como vou aqui, aqui ou aquele que vem da inspiração, prezando assim quem anseia e confia. A vista do número subsistivo, um revivê que vem mergulhando. É um poeta cativo e espelho de seus escritos, pois fiéis lhe acalentam. E quando é tarde, nas tardes caruaruenses, o ninho que me resguarda, vem e passa. O moço e clima. Às vezes a árvore baixa para cima, a caixa voltou-se, e o erro para o morrido. Serra da Boa Esperança, Esperança, Esperança que encerra, No coração do Brasil, um punhado de terra. No coração de quem foi, No coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, Meu último bem Parto levando Saudades, saudades Deixando Murchas Caídas na serra Ao aperto de Deus Ó minha serra Eis a hora do adeus Vou embora Deixo a luz do olhar No teu luar Adeus Levo na minha Cantiga a imagem Da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que erra Nós os poetas Erramos Porque rimamos também Os nossos olhos Nos olhos de alguém Que não vem É isso Aplausos Aplausos O prêmio do governo do estado E eu consegui Eu ficava pensando Irmão Será que eu vou ganhar um prêmio O que eu vou fazer Pra ganhar um prêmio E é muita galera E a galera É muito boa Mas aí então Eu comecei o processo De escrever todos os dias Entendeu Então em algum momento Eu ia atingir o nível Que todos os profissionais Tem também A persistência Você escrever 20 minutos 30 minutos Às vezes dói Às vezes sangra Você não está com nenhuma inspiração Você escreve Mecanicamente Mas escreva Porque no final É bom pra você Depois você reedita Olha lá Mexe Enfim E essa poesia Ela está no ebook Lá da Amazon também E tem disponível físico também Agora tem isso É assim Outra noite Céu limpo Limpeza Sem frio Mas com calor Com certeza Pátio lotado No maior sanjumão do mundo Forrosado Forró No meio da multidão Ela dança Só Sozinha Cabelo pelas costas Linda Sorriu para mim O pé de serra Estava assim Assado Todos juntos E misturado Mistura Ele chegou para dançar Agarrou em sua cintura A cufa na cintura Lhe prendeira Com as suas duas mãos Sobre um som de azulão E azulinho Na calça Formou sua auto Relevo Relevância Foi ao banheiro É do gato A cama O pé de serra Lhe chama Acesa a chama Furtou Todo o seu dinheiro E quando olhou Não estava mais aqui Aqui tudo foi atrás Mas não lhe amistava mais Maior ao cemora Oratória Cavaram sua cova Quase em dia Chamaram a polícia Foram acusados De agredir uma mulher Tentou explicar o ocorrido Mas não foram ouvido Ouvidoria Ocorrência A confusão Se avistava de longe Foi quando o policial Lhe disse Se salvasse Caro rapaz Essa pessoa Não é uma mulher É um homem Homenageado No banheiro Como fogo Trafé Como afetivo Do fogo Viado Viaduto Não mais adulto Foram na certa Histórias de pé de serra Cerrado Por hoje não pisa Mais por aqui Ladrão Travesti Amanheceu o dia Mas aqui O pé de serra Não terminou ainda Cachaça na cabeça Esse carro sem filtro Ainda lembrava do travesti Aqui Do banheiro químico Ponto O andarito das ruas Obrado Eita Eu não interrompo Exato Nossa Esse livro Que passa no meu coração Onde o dia Onde o dia Onde o dia Amém.